O episódio 8 de Sherry Magic me fez eu passar uma tremenda raiva. Meus queridos, o que foi esse episódio 8, né? Foi um episódio cheio de emoções, me fez eu sentir tanto ódio que eu não sei como explicar pra vocês como foram as minhas reações. Apenas os membros que assistiram os meus reacts vai entender o que eu senti assistindo esse episódio. Mas hoje eu vou tentar aqui resumir tudo o que aconteceu pra vocês. A gente vai dar a nossa opinião sobre o que pode vir em Sherry Magic. E obviamente eu vou enaltecer, né? Porque querendo ou não, foi um episódio que fez a gente passar raiva? Foi, mas foi um episódio perfeito. Sherry Magic tá entregando tudo e quem diz que Sherry Magic tá ruim é porque tá assistindo errado, porque essa série tá maravilhosa. Então vem comigo, bora falar sobre Sherry Magic. Mas antes deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações pra você ser notificado que lançaram um vídeo novo aqui no canal. Me ajuda aí, gente. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Então, por favor, se inscreva nesse canal porque eu vou te agradecer muito, muito, muito mesmo. Agora sim, bora falar de Sherry Magic. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse episódio começa com a Pycon Rock apresentando um projeto que eles fizeram juntos no fim de semana, no episódio anterior. Obviamente, o chefe ali, ele gosta muito do trabalho deles. Elogiou eles pra caramba e ele os presenteia com um voucher pra eles poderem ir no restaurante. Lembra que ele presenteou a Shi e o Karan lá no primeiro ou no segundo episódio? Então, agora ele faz isso com o Rock e com a Py. E o Rock, ele pega o envelope. A Py não quer muito pegar o envelope ali. Depois, ela explica pro Rock que ela não queria pegar aquele envelope. Porque os dois saírem ali juntos iria dar motivos pro pessoal ficar falando sobre eles. E aí o Rock fala assim pra ela, Por que você tem medo tanto de que as pessoas fiquem falando da gente? Você tem medo de que talvez a gente sair, você vai se apaixonar por mim e a gente vai ficar juntos? E ela, o que é isso? Não tenho nada disso não. Quer saber? Eu vou nesse jantar mesmo. A gente vai comer muito e é sobre isso. Então, os dois, eles vão ter um encontro. Eles vão ter um jantar onde eles vão poder comer juntinhos ali. Basicamente, um encontro mesmo, né? É um encontro. Vamos colocar como um encontro. Então, corta para o Jantar. Ele tá lá na casa dele, treinando junto com a Madame Noi, com a gatinha dele, como ele vai fazer para se declarar para o Min. Ele começa a se declarar ali pra gatinha. A gatinha deixa ele no vácuo. Ela sai e fala assim, Você tá doido, maluco? Vai conversar sozinho. E ele fica, Poxa, nem a gatinha quer ficar aqui comigo enquanto eu tô tentando me declarar. E ele tá tentando porque realmente ele diz pra ele mesmo que chegou a hora de ele falar os sentimentos dele para o Min. Só que o que ele não imaginava é que enquanto ele tava treinando ali com a gatinha, o Min estava se aproximando da casa dele. E o Min chegou ali na casa dele. Ele disse que foi visitar a Madame Noi. Porém, ele foi visitar o Jantar também. E deu um presente pra ele. Ele deu um Lego, que é um Lego em formato de buquê de flores, pra ele montar. E ele diz que ele comprou esse presente porque ele conseguiu publicar o livro dele. Ele está parabenizando ele pela conquista que ele teve. Obviamente, gente, quando o Jantar, ele recebe esse presente, ele fica, Meu Deus, eu ganhei um presente dele. Eu acho que ele gosta de mim também. Ele já começa a fazer todas as fanfics ali na cabeça dele. E aí, ele decide que, imediatamente, ele vai montar aquele Lego. Eu só fiquei pensando comigo mesmo. Jantar, pelo amor de Deus, você precisa terminar o seu livro pro seu livro ser publicado. E agora você vai montar Lego? Lego é uma coisa difícil, demanda tempo. Você não vai conseguir montar esse Lego, querido. Então, finalmente, a gente tem os nossos protagonistas aparecendo pela primeira vez nesse episódio, porque eles não tinham aparecido até agora. O Ashi e o Karan, eles estão tendo um encontro. Dessa vez, o encontro deles. É um encontro que eles realmente planejaram ali juntos. Eles fazem várias coisas maravilhosas. Tem até o novo clichê, né? Que a gente já falou aí em um vídeo pra trás. Que é o clichê de você ir numa cabine de fotos, tirar várias fotinhos ali junto com o seu amado. Eles tiram as fotos. É super fofo. E aí, o Karan, ele vem, entrega ali a bebidinha pro Ashi. Uma publizinha, né? Essa empresa é a empresa que mais oferece publis graciosos ali na GMM. Eles conseguem fazer uma publi muito legal. Porém, o Karan, ele queria adivinhar qual era a mão que o Ashi escolher da bebida. E aí, o Ashi escolhe da mão errada. E ele fala, poxa, eu não consigo ler a sua mente como você lê a minha. E o Ashi fala, você não conseguiu ler a minha mente, mas você adivinhou qual é a minha bebida favorita. Então, eles começam ali a beber a bebida. É super fofo. Eu amei essa cena. E aí, a gente vê o Karan, ele de olho ali na mão do Ashi. Então, ele fica ali meio que pensando, será que eu pego? Será que eu não pego na mão dele? E isso vai ser algo muito evidente na próxima cena, que vai fazer com que a gente fique um pouquinho nervoso. É, a gente vai ficar um pouquinho nervoso. Mas calma que a gente vai chegar lá. Então, o Rocky e a pai, eles estão tendo um encontro deles. E eles foram jantar. Porém, o que o Rocky pensava que seria um encontro apenas com a pai, não é exatamente o que tá acontecendo. O chefe vai junto. O chefe vai comer ali junto com eles. Ele fala que não poderia deixar só os dois ali juntos, porque poderia que as pessoas entendessem as coisas erradas. E a pai fala, é isso mesmo. Eu também não ficaria confortável em só vir ali com ele. Obviamente, o Rocky, ele fica muito triste. Ele sai ali, ele vai pro banheiro. Só que quando ele tá indo pro banheiro, ele se encontra com o Ashi e com o Karan. E antes do Rocky chegar ali, o Ashi e o Karan, eles estão tendo um encontro muito legalzinho ali, muito fofinho. E quando o Rocky, ele chega ali pra conversar com os dois, ele fala, nossa, vocês estão no encontro? E o Ashi fala, não, não, a gente não tá no encontro não. Ele meio que desconversa ali do que tá acontecendo. E o Rocky fala pra ele, é óbvio que vocês não estão no encontro, né? Não poderia rolar aí entre vocês. Será que o Rocky é homofóbico, gente? Não sei, espero que não. E aí o Rocky, ele conta ali pra eles que ele está comendo ali no restaurante. Ele convida os dois pra participar do jantar ali com eles. Eles não aceitam jantar ali com o Rocky, porque eles também já tinham local pra onde eles iriam. E quando o Rocky sai dali, o Karan fala pro Ashi, eu sei que é muito difícil a gente falar pras pessoas que a gente tá junto, porque não é fácil você contar pras pessoas que você tá namorando um cara. E aí o Ashi, ele fala pro Karan. Na verdade, o meu problema não é que eu tô namorando você. Não tem nada a ver com isso. O problema é que na nossa empresa, eles não permitem relacionamentos entre pessoas que estão trabalhando na empresa. E aí o Karan fala, a gente não tá na empresa, eu posso pegar na sua mão. E aí o Ashi, ele permite que o Karan pegue na mão dele. Ele nem espera o Karan terminar de falar ali. Ele pega na mão do Karan. Fica super fofinho ali entre os dois, mas obviamente tem uma quebra de expectativa, né? O chefe chega ali e aí no dia seguinte, ele chama os dois pra sala dele e ele quer conversar com os dois e ele vai dialogar muito com eles. E isso vai dar merda, tá? Vai dar muita merda. Mas antes da gente falar sobre o diálogo com o chefe, vamos falar do Jintá e do Min. O Jintá, ele tá montando o Lego dele. Quando ele tá montando o Lego, a Madame Noy acaba esbarrando, ele derruba o Lego do alto do prédio, ele cai e ele vai procurar o Lego e ele não consegue encontrar. Tem um momento bem nojento que quando ele vai tocar ali no Lego, ele acaba encostando no cocô de cachorro. Meu Deus do céu, fica imaginando o cheiro que deve ter ficado ali. No dia seguinte, o Min chega na casa dele pra visitar a Madame Noy e aí ele pergunta, você conseguiu montar o Lego? E o Jintá, ele fica muito envergonhado, ele ajoelha, ele pede desculpas para o Min. Ele diz que o Min, ele fez todo o esforço pra comprar aquele presente pra ele. Lembrando que todo momento que ele olha o presente, ele fala, nossa, esse presente é muito caro, você gastou muito dinheiro comigo. Então por isso que ele acha que o Min, ele pensou muito na hora de comprar o presente pra ele. Só que aí o Min, ele revela pro Jintá que na verdade, aquele presente era uma entrega que ele tava fazendo, só que tava aberto o brinquedo, alguma coisa do tipo e o cara não quis pegar a entrega. Então ele teve que assumir a responsabilidade e ele pensou, poxa, já que eu vou comprar isso meio que forçado, eu vou dar ele pro Jintá. Ou seja, ele não pensou no Jintá na hora de comprar. O Jintá acha isso, né? Então ele fica bem tristinho ali, ele fica com aqueles sentimentos, poxa, ele não gosta de Min. E aí o Jintá, ele vai ficar mais retraído, ele vai sentir como se o Min, ele não gostasse dele. Então voltando para o Achi e pro Karan, eles são chamados na sala do chefe, como eu disse pra vocês. Quando eles chegam lá, o chefe, ele fala pra eles, olha, eu sei que vocês estão namorando, porém eu não permito que vocês namorem. Vamos ter um disclaimer aqui que a gente tem a pai, ela observando eles enquanto eles estão conversando, na verdade, ela fica escutando atrás da porta, junto com a Doug Jow. Só que aí, quando ela descobre que os dois estão namorando, ela surta e a Doug Jow fala, menina, cala a boca, não grita, não grita, tá rolando super um furacão dentro daquela empresa, dentro daquela sala e a pai do lado de fora super assim, meu Deus, o meu chip tá junto, super feliz, sabe? Eu queria ter a calma da pai, mas enfim, né, não vou ter porque minha vida é um caos. Então, eles conversam ali com o chefe, falam, não, mas isso não vai prejudicar o nosso trabalho, não vai prejudicar o nosso relacionamento, você pode ficar tranquilo. Só que o chefe fala que ele não acredita neles, e ele até oferece um contrato pra eles poderem assinar de que eles não vão namorar enquanto eles estiverem no trabalho deles. E aí, depois disso, o Karan, ele fala pra ele, eu não vou assinar isso, porque se eu assinar isso, eu estarei mentindo duas vezes, que eu não vou ter sentimentos pelo Achi, isso eu vou estar mentindo pra mim e pra empresa e eu não quero que isso aconteça, então eu não vou assinar esse contrato e eu vou provar pra você que o que eu sinto pelo Achi é verdade e é amor de verdade. Então, a partir disso, o Karan, ele faz uma promessa para o chefe dele de que ele vai vender 3 milhões de bates no mês, ele batendo essa meta, ele vai provar pro chefe dele que o amor que ele sente pro Achi é real e que o amor deles não tá interferindo no trabalho e se ele não bater essa meta, ele será demitido. A gente descobre isso com o Achi, ele contando para a pai e pra Doug Chow. E gente, é um ódio que eu fiquei nesse momento desse chefe que eu falei assim, puta merda, mano. Sabe por quê? Aqui no Brasil não tem essa lei, tá? Se você tem o seu chefe e o seu chefe ele proíbe você de ter relacionamento com uma pessoa que é do seu ciclo ali de trabalho, não pode, porque isso é tipo um abuso de poder. Ele não tem direito de interferir na sua vida privada. E o que eles estavam fazendo ali é que ele tava interferindo na vida privada do Karan e do Achi. Só que como é na Ásia, na Ásia a gente sabe que o sistema de trabalho lá é muito rigoroso, o sistema de trabalho lá é uma merda, a gente tá sabendo disso, que lá é um inferno pra você poder trabalhar. Então a gente não tem muito o que fazer, sabe? A gente só fica indignado. Então o Karan nos próximos dias ele vai tentando trabalhar, vai tentando, vai tentando, vai tentando trabalhar. Ele consegue vender apenas um milhão e meio de bahts, mais ou menos. Então ele precisa de mais um milhão e meio. E a única forma que ele consegue de vender o produto que ele precisa vender é vendendo pra aquela mulher. Lembra quando ela meio que tentou sediar o Karan lá no episódio 4 ou no episódio 3, se eu não me engano? Então, ele consegue tentar vender pra essa mulher. Ele vai fazer uma reunião com ela pra vender essas ações. E gente, é frustrante, sabe por quê? Porque o Karan ele não precisa provar pra ninguém que ele gosta do Achi. Ele não precisa provar pra chefe nenhum. O chefe dele é um filho da mãe, não precisa fazer isso. Gente, eu fiquei com muito ódio e sem contar que quando o Karan ele tá lá tentando vender pra mulher, a mulher começa assim Ah, eu ainda tô com raiva de você pelo que você fez da última vez. Ela começa a ameaçar ali o Karan falando Eu sei que você precisa vender isso, então você vai ter que fazer tudo que eu quero. Cara, é ódio, é muita raiva que eu senti. A minha vontade era de entrar dentro daquela série e meter um peteleco na cara de todo mundo daquela série. Mano, eu fiquei com muita raiva. Muita, muita raiva. Esse foi o episódio que eu mais senti ódio na minha vida, sabe? Hoje não foi um dia bom pra eu assistir série, por quê? Eu assisti Charmage, que eu me frustrei, assisti The Sign, eu passei muita raiva, eu passei muita raiva com Dead Friend Forever. Foi o dia que eu só passei raiva assistindo série. Hoje foi complicado, viu? Mas enfim, vamos acalmar um pouco os ânimos, vamos voltar para o Jintar e para o Min e vamos ver o Min, ele entregando a flor para o Jintar que ele achou. Ele teve que subir um lance de escadas enorme para ele conseguir pegar a flor que caiu bem no teto, bem na laje do prédio e aí o Jintar ele sente como se o Min ele não tivesse ali por ele, né? Porque quando o Min chega ele fala que foi para ver a gatinha. Só que aí quando ele pega a flor na mão ali do Min, ele acaba percebendo que não, que o Min ele fez toda uma multreta para ele conseguir pegar a flor ali por ele então ele se sente amado pelo Min e os sentimentos dele voltam. É muito engraçado porque o Jintar gente, ele está até com ciúmes da Madame Noy. Eu achei muito legal essa cena, eu gosto muito desse casal, acho eles super fofos, eu queria muito, mas muito mesmo que tivesse mais desse casal para a gente. Eu acho que é pouco o que eles trazem de Jintar e Min. Acho que eles precisam de muito mais, de muito, de muito, de muito mais, mas infelizmente eles não trouxeram isso para a gente por enquanto. Então saindo do Jintar e do Min, agora é só frustração, vamos para a parte do Achi e do Karan. Como eu disse para vocês, o Karan, ele está lá passando os momentos com aquela senhora e a gente vê o Achi, ele lá na empresa esperando pelo Karan e o chefe vem conversar com ele e aí o chefe ele começa meio que a provocar o Achi falando nossa, você deve estar com ciúmes porque o Karan ele está conversando agora com uma cliente que você sabe que tem uma quedinha por ele e aí o Achi ele dá um fecho mas tão grande, ele dá uma lacrada tão grande na cara desse chefe dele que eu só fiquei assim ó parabéns Achi você tem que fazer isso mesmo. O que ele fala para o chefe dele? Eu não estou com ciúmes do Karan eu estou preocupado com ele porque o Karan ele nunca quis ser visto como roxinho bonito ele tem muito ódio disso e o que eu sinto agora que ele está passando lá com essa cliente é que ele está sofrendo tudo que ele já sofreu só que dessa vez ele não tem ninguém para poder o ajudar e aí ele fala para o chefe que ele não está sentindo ciúmes do Karan na verdade ele está preocupado e ele fala que isso é um absurdo né ele está passando por isso ele meio que joga isso nas entrelinhas ali para o chefe ele sai deixa o chefe sentadinho lá e o chefe fica assim meio hummm e aí o Achi ele lacrou na cara do chefe nossa eu amei gente é tão bom ver o Achi ele se impondo eu acho que foi a primeira vez que a gente vê o Achi ele se impondo no episódio então assim ó palmas Achi você arrasou muito deu na cara desse seu chefe folgado a gente amou essa cena então o Karan ele consegue vender o produto para essa senhora ele convida o Achi para ele ir no segundo dia para ela poder assinar o contrato o Achi vai quando ele chega lá a mulher ela está puta porque obviamente ela não queria que o Achi estivesse lá acho que ela não estava esperando que o Karan fosse levar alguém junto com ele e aí o Karan ele passa o contrato para ela ela nem dá uma olhada no contrato ela só entrega para a secretária dela e aí quem aparece na hora de eles assinar o contrato é o chefe e ela fala que quer o chefe como testemunha deles e aí ela pede para o Karan para ele pedir desculpas para ela pelo que ele fez da última vez e ela fala para ele ajoelhar aos pés dela gente é humilhante o Achi fala para o Karan você não precisa fazer isso não faça isso não precisa por favor não faça isso só que o Karan fala se for pelo meu relacionamento do Achi eu vou fazer isso e o Karan vai e ele se joelha nos pés dela porém quando o Karan ele vai pedir desculpas o chefe fala para parar ele fala que o Karan não precisa sujeitar aquilo ele rasga o contrato ele fala que ele nunca fecharia contrato com uma pessoa que fizesse o funcionário dele submeter aquelas condições eu vou dizer uma coisa para ele eu não acredito nesse papinho desse chefe não porque ele é escroto pelo que ele fez ali com a Achi e com o Karan se ele sabia que ele não ia deixar o Karan fechar com essa mulher porque ele deixou o Karan ele ter que conversar com ela sabe isso para mim foi assim uma baquice porque ele fez o Karan ele sofrer no dia anterior ele devia ter feito isso muito antes então para mim ele é um babaca eu acho que ele só mudou o pensamento dele porque pelo que o Achi disse ali para ele se o Achi não tivesse lacrado na cara dele ele não teria percebido que ele estava sendo escroto então a mulher ela sai dali putíssima ela fala que eles vão se ver com ela e aí o chefe ele fala para o Achi e para o Karan que ele vai rasgar o contrato ali deles que ele não vai obrigar os dois a assinar o contrato e que ele não apoia o relacionamento deles mas ele deseja que os dois sejam muito felizes e que o amor deles cresçam cada vez mais e ele sai ali e deixa os dois então quando o Achi e o Karan eles estão indo embora o Achi e o Karan eles estão conversando o Karan pergunta se ele fosse demitido o que o Achi faria? o Achi disse que ele também pediria demissão porque a culpa não é só do Karan também é culpa dele ele não se sentiria confortável se só o Karan tivesse pedido demissão então os dois eles sentam ali num lugarzinho meio que pra ver o pôr do sol e aí o Karan ele começa a cantar na mente dele e o Achi ele também começa a cantar a música que o Karan tá cantando só que aí o Karan fala como que você tá escutando a música que eu tô escutando porque você tá cantando no mesmo ponto que eu tava cantando e o Achi fala que era porque o Karan ele tava cantando em voz alta gente o Achi ele faz um gaslighting ali no Karan muito fodido sabe e aí o Karan ele fala não agora é minha vez ele vai ele pega umas jujubas ali pra dar pro Achi ele fica tentando adivinhar a cor que o Achi ele gosta é uma publi só que aí o Achi ele fica com isso na cabeça dele e fala poxa o Karan ele faz de tudo pra tentar me conquistar ele faz de tudo pra me fazer eu sentir bem só que no meu caso eu nunca fiz nada por ele tudo que eu fiz é porque eu li a mente dele então eu acho que tá na hora de eu contar a verdade pra ele então o episódio termina com o Achi ele contando a verdade pro Karan e dizendo Karan eu consigo ler mentes e o Karan ele fica Mona o que que tá acontecendo aqui e a gente fica naquela coisa o que que vai acontecer no próximo episódio na verdade gente isso não vai acontecer nada porque quem viu a versão japonesa a gente sabe que o Karan ele não tá nem aí porque o Achi ele lê mentes ele não lê mentes ele só quer ficar com o Achi de verdade mesmo mas nessas prévias a gente tem outra coisa muito importante porque a gente vê que a empresa vai abrir uma nova filial em uma nova cidade e o Achi ele vai ser selecionado pra ser o coordenador pra abrir essa nova filial da empresa então ele vai ter que passar alguns meses longe do Karan e aí vai ser um desafio ali pros dois porque os dois eles são super próximos eles estão cada vez mais juntinhos então como que os dois nesse início de relacionamento eles vão ficar tão separados assim a coisa vai ficar bem pesadinha ali pra eles né obviamente o Achi ele vai ficar muito feliz com essa oportunidade porém tem a questão do Karan será que o Karan também vai ficar feliz com essa oportunidade do Achi é óbvio que ele vai ficar feliz com a oportunidade do Achi né gente aí tem no final ali das prévias ele voltando abraçando o Karan aí gente tem vários momentos super fofos os dois muito bonitinhos muito lindinhos e a gente tem o momento do Dintar ele presenteando o Min com um tênis novo pra ele poder dançar e o Dintar mostrando todo o apoio que ele tem ali pelo Min e é super fofo super maravilhoso e eu realmente estou apaixonado por essa série gente é isso foi tudo isso que aconteceu no episódio de Sherry Magic eu amei esse episódio eu achei que foi um episódio super delicado um episódio que tratou de temas muito legais ali pra gente poder refletir um pouco sobre o quanto o sistema de trabalho eles controlam a vida das pessoas que são asiáticas né pessoas orientais o sistema de trabalho lá já é muito longo as pessoas trabalham pra caramba e ainda vem essa questão das pessoas não poder nem ter a vida privada delas a vida delas são dedicadas ao trabalho sabe então é muito louco tudo isso que a gente acaba percebendo e Sherry Magic consegue mostrar isso muito bem então eu estou apaixonado por essa série eu passei muita raiva com o chefe não acho que o chefe ele mudou porque ele quis eu acho que ele mudou só porque o Ashi ele deu uma prensada ali nele se o Ashi não tivesse conversado com ele ele não teria mudado não acredito em chefes acho que todos os chefes eles estão ali querendo usufruir o máximo dos funcionários não acredito em gente rica não precisa tentar me convencer acho que são todos um bando de escrotos então é isso gente eu gostei muito desse episódio acho que foi um episódio que me trouxe mais sentimentos mais sentimentos diversos achava fofo passava raiva ficava gritando foi um episódio que eu quase perdi minha voz de tanto que eu gritei durante o react eu estou até com a voz um pouco falhada mas foi um episódio muito bom foi muito muito bom mesmo e Sherry Magic entregando tudo tudo mesmo eu quero saber a opinião de vocês o que vocês sentiram assistindo esse episódio vocês concordam com o que eu disse comente aí embaixo a sua opinião porque eu quero saber tá bom não sai desse vídeo deixar o seu like se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ativar o sininho de notificação pra você ser notificado pra lançar um vídeo novo aqui no canal e por favor se você puder faça como essas pessoas da tela se tornem membro do canal se tornando membro você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês então por favor gente se torna membro que eu vou te crescer do fundo do meu coração a partir de R$7,99 se torna membro do canal me dá uma ajudinha que eu vou te agradecer muito, muito, muito mesmo e é isso eu vou ficando por aqui um beijão do seu coração e até a próxima tchau 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 Tchau